Chegou sexta-feira, testa com as beat, já tô na suíte pronto pra gastar Elas não perdoa, tá tirando a roupa, só quer beber e depois sentar E ela joga, joga com bundão pro pai, é tão gostoso essa homenagem preta Fica a vontade pra sentar, ou pra sentar, é tão gostoso essa homenagem preta Fica a vontade pra sentar, quanto mais o tempo vira, menos tempo sobra Mas ela quer pica, quer sentar na cobra, senta, chupa, roda, roda, chupa, senta Quatro temporadas, já virou penta, primeiro por merecer, segundo pode falar Terceira já quer me ver, domingo já quer mamar, frieza bebê, suave pra cá Quanto mais eu quero viver, mais tempo eu quero me escutar Se tá suave pra você, chega sozinho pode colar Que eu dou uma cota de rolê, mais pago, Uber pode pá Chegou sexta-feira, testa com as beat, já tô na suíte pronto pra gastar Elas não perdoa, tá tirando a roupa, só quer beber e depois sentar E ela joga, joga, com bundão pro pai, é tão gostoso essa homenagem preta Fica a vontade pra sentar, ou pra sentar É tão gostoso essa homenagem preta, fica a vontade pra sentar Esses niggas são fake, não aguenta corrida que cês faziam a nóis fazia um dia Tem vários bandida, não caiu no bloco, pousada na bloco, é fuga do sol O papo é progresso, tô pela família, nóis chuta o balde pra quem tá lá Dica respeita as mina no bote, se não, nóis quebra só as pernas e te deixa muito Aqui é a capital, na época de artista, aonde nóis passa cativa as mina Tudo azul, no copo de lim, a beat rebola ao som do Algrim Aqui é a capital, na época de artista, aonde nóis passa cativa as mina Tudo azul, no copo de lim, a beat rebola Algrim Chegou sexta-feira, festa com as beat, já tô na suíte pronto pra gastar Elas não perdoa, tá tirando a roupa, só quer beber e depois sentar E ela joga, joga com bundão pro pai É tão gostoso essa homenagem preta, fica a vontade pra sentar, ou pra sentar É tão gostoso essa homenagem preta, fica a vontade pra sentar